A casa é leve de rir lá. Acorda aqui. Me senta bem. Nossa, mas eu mesmo, a rota vila está ficando me senta mais a porta. Está aumentando lá, está passando por cima. Ai, ai, ai. Eu estou aumentando. 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 Aqui está a população. Coelho. Coelho quente. A ponta está quase que beca de água. E a gente vai fazer uma pergunta para um amigo da gente. O que ele acha dessa chuva que está acontecendo? Vamos perguntar para ele. O que ele pensa com essa chuva arada? Vamos perguntar para o Rosinei. O que você acha do meio dessa enchente aqui? Esse é um fenômeno do motorista, cara. Isso é uma coisa difícil de Deus. De quando Deus quer, não adianta ninguém mesmo. Você pode ter certeza que a chuva dá certo. Aumenta mesmo. A probabilidade é aumentar. Mais ainda. Por um mês de janeiro, chugou. Então a probabilidade de aumentar é muito mais ainda. É. O que o Rosinei falou. Chama outro lá. O Rosinei falou e ele falou a verdade. Ele falou um pouco. É de Deus. Leonardo. É de Deus. Mas eu acho que a natureza também é muito melhor. Acho que um povo é possível arrelar mais. Fazer uma oração. E acho que todo o Rio de Janeiro tem que se entourar mais um pouco. Se está faltando um pouco a religião. Eu vou mostrar a situação para nós. Eu vou mostrar a situação para a parte de vocês. E aí o que está acontecendo ali. A circulação que ali no rio do rio. Quase. Quase junto com a água. Você pode ver a boiada está isolada ali. A bezerrada. Olha o que chega. É bonitinho. O pessoal está aí subindo. Do rio do rio. Para ver o rio como está. Então é isso aí. E a chuva está continuando. A água está quase passando por cima. E aí. E aí. E aí. Oi João Bilir. Vem pra cá. Eu só vou fazer uma pergunta para o senhor. Foi para ver o rio e chefe no rio. E o que o senhor acha dessa forma. O que está acontecendo. O que o senhor se responde para nós. A gente está aqui. Comighando as minhas fotos. Um pouco. A natureza está fazendo aqui. No rio. Eu só vou agarrar. Estão rodando lá também? Estão dizendo que lá do outro lado do rio também está um pessoal, está rodando lá está cheio de água Então é isso aí Muito obrigado Estou muito bom